E vamos terminar com a final da Copa Brasil entre Taubaté e Cruzeiro. Começa o jogo, começa com o saque errado do CS Flamengo. O Osasco está na frente 1 a 0. Que a substituiu. Sacando o Jusciele. Saque no corredor. Veio para cima da Tainara. Roberta buscando a opção da Tainara. Ela larga por cima do bloqueio. Boa a cobertura da Lorene. Ana Cristina também cutucando. Roberta veio embaixo. Camila Bright nesse manchetão para a Tainara. Não passa pelo bloqueio. Decidiu enfrentar. Não se surpreendam se estiver na lista das 12 que representarão o Brasil em Tóquio. Ana Cristina, 16 anos. O Osasco empata 3 a 3. Vamos ver. Forçando. Mais uma vez a bola no fundo. Veio na Gabiru. Ana Cristina se virou para cima de um duplo. E tinha a Maiane e tinha a Tandara contra ela. Wilson Marquard. Projeto 5ª Esquadra. Voleibol Jaraguá do Sul também está com a gente. Olha a Roberta. Bola atrás. Para um ataque sem peso. Agora da Tainara. Levantou. A Lorene para a Ana Cristina. Devolveu. Aí a Roberta tem tempo então de encontrar a Jaqueline nessa diagonal. Camila Gomes foi para a bola. Mas o ponto é de Osasco. Jaqueline. Vai para o saque com 10 a 5 no placar para o Osasco. Sacando na Ana Cristina. Fabiola levantando alto para a Lorene. Boa bola. E finalmente a Lorene conseguindo entrar no jogo. O saque Gabiru. Ponteira passadora. Tainara e Roberta. Aqui pela saída com a Tandara. Que largada. Maravilha. Para a Jusceli que vem aí para aquele saque colocado. Roberta. Chamando o Tainara. As duas se entendem. E o Osasco volta a ter o saque. Silêncio para esperar pelo saque da Tainara. Tainara sacando bem em cima da Gabiru. Fabiola. Aí vale toda a bagagem. Não é, Fabi? Forçando. Saque na Valkyria. Presentão para a Jaqueline. Gabiru. Passando de graça. Lá vem contra-ataque. Kika e Roberta. Jaque. Pancada no bloqueio duplo. Vai a 20 pontos o Osasco. O prejuízo já é enorme a essa altura do set. Marcele com a Juma na primeira bola. Nossa. Minha nossa. Que vontade entrou a Milken. Que isso. Pancada. Primeira oportunidade que tem na partida. Repetição. Pegou no rosto ali daqui. Depois some, né? Está tudo em casa. Está tudo certo. Jaqueline. Bola na mão da Roberta. Meio fundo para a Tandara. Vem na cobertura aqui embaixo. A Juma. Olha o trabalho desse ataque. Mas é melhor ainda. A Bia. 1x0 para o Osasco. Ela sacou. Vem a bola para a Juma. Falhou, Milka. Tandara. Roberta. Tainara. Na pancada. E aí, Camila Gomes. Para empurrar o final do set. Lorene para a Tandara. Roberta. Matando de vez a questão. 25 para o Osasco. 13, Sesc e Flamengo. Sem dificuldade, o Osasco abre 1x0. Primeiro saque do segundo set da Roberta. E ela errou. Andaiá, o Santa Catarina. Também esperando para a decisão da Copa Brasil. Vendo esse clássico do feminino. E está olhando a Tandara. O detalhe da Bia. Mais um saque na diagonal. Juma. Aí a Lorene. Bright. Roberta. Jaqueline. Teve bloque. Voltou na Roberta. Preparou para a Tandara. Explode na Juma. Lorene levantou. Como Ana Cristina. Camila Bright. Jaqueline soltando a mão no bloqueio. Lá atrás a Ana Cristina. Para o fundo de quadra. Gabiru. Tandara e Roberta. Espetada na rede. Jaqueline. Não cai de jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha a Roberta. Para a Bia. Será que agora não foi? Juma. Lorene. Façam as suas apostas. Quem vai marcar o ponto? Jaqueline. Errou. Eu acho que o vôlei brasileiro. Isso é muito bacana. Já tem 212 pontos. Na Superliga. Entrou na rodada com a quarta maior pontuadora. Quase colocou mais um aí na sua estatística particular. Lorene. Enfrentou um bloqueio com Bia e Tandara. Ponto do Sesc Flamengo. Aí vem Bia. Sacando para cima da Ana Cristina. Buscou Juma. Uma bola de segunda. Três ficaram no chão. Juciele. Juciele. Juciele sacou. Bright falhou. Teve ajuda agora da Tainara. Passou Tandara. Juma no levantamento. Ana Cristina. Pare de nela. Sacando o Tainara. Ela foi buscar a Gabiru. Juma. Ela e Lorene. Na diagonal. Inteligente. Roberta já protegeu lá. Vem Tandara. Para enfrentar um duplo. Valkyria bate pau. Mas pede atenção no time. Ana Cristina. Roberta para o alto. Bright. Na manchete. Tandara. Para a pancada. Cai de novo. Talvez o equipe do SESC tenha sentido um pouquinho mais. Mas não vejo assim como grande problemas para a equipe não. Não seria o fator determinante para as meninas. A ausência do Bernardinho. Passou Lorene. Bia, Roberta. Olha a Camila Gomes. A defesa da Camila é algo. Já que essa não deu para a Camila. Se bem que ela estava na bola. Não está jogando nada. 21-18. Grande clássico do vôleibol brasileiro para você nesta sexta-feira. Lá vem a pancada. Lorene. Que bola linda. 22 a 20 para o Osasco. Aí a central do SESC Flamengo. Sacou na Tainara. Camila Bright gritou. É dela. Para a Jaqueline. Igualmente uma bola espetacular. Eu só comei muito por conta da recepção. 23 a 21. Roberta. Um passo atrás. Tainara para a pancada. E o Osasco tem mais uma chance. Sacando a central. Sacando na Ana Cristina. Botou para correr a Juma. Levantamento alto na Gabiru. Explode na Jaque. Roberta. Tainara nela. Na largadinha. Lorene. Para trás. Juma na manchete. Para a Ana Cristina. Lá vem contra-ataque. Será o último. Será o último ponto. Tainara. É dela. Sim. O último ponto. 25º do Osasco. 25-21. O Osasco abre 2 a 0 contra o Sesc e Flamengo. O ginásio velho e o Maurício. A casa do Sesc e Flamengo. Nesta Superliga. Primeiro saque da Gabiru. É Jaqueline. E ainda assim a bola está em jogo. Juma. Saída de rede para a Lorene. Jaque defendeu. Gigante agora. Bright. Tainara vai dar o contra-ataque. O que já é o primeiro ponto. De segunda. Tentou a Jumens. Se deu mal. Jaqueline. Já que é carinhosa aqui. Mas dá um tempo para a rapaziada aí, Paulo. E esse saque. Foi dentro. Foi saque dentro. Claro que foi. Bola boa. A Jusceli se achou, Fabi. São três pontos para ela, né? Só nessa passagem. De saque. Nessa passagem. Pelo saque. Gabi Cândido também forçando. Bagunçou a recepção do Sesc. E aí facilita o bloqueio. Maiane crescendo. Continua sacando o Valkyria. Na Bright. Vamos ver o Azar se arrumando em quadra. Jaqueline para botar no chão. Para tentar recolocar o time nos trilhos. Aí a Lorene. Saque lá no fundo. Na Bright. Roberta buscando Bia. Não caiu essa bola. Lorene para o contra-ataque. Que bola espetacular. A defesa da Jaqueline é incrível. Camila Gomes e Juma. Juma levanta. Pancada no bloqueio. É ponto de Osasco. Talvez sirva para o estímulo que faltava para o time. Que recuperação fabulosa da Jaqueline. E o que faz a Roberta na sequência? Ainda vai terminar esse rali com o bloqueio. A levantadora de Osasco. Foi ela que pega a Gabiru na paralela. O rali sensacional. Sacou a Gabiru. Atenção da Gabi Cândido. Melhor passe para a Roberta. E aí esse ataque no corredor da Tandara. Com o ponto para o Osasco. Vai a oito. O décimo. Hoje está tudo em paz aqui. Hoje nós não temos aquele personagem talvez. Não preparou nada já. Não cestou. Segue errando o Flamengo na sequência. Maiane. Bola para a Juma. Difícil. Valkyria com o Roberta caindo para salvar a bola. A Tandara. Aí a Ana Cristina. Gritou ali a Juma. Essa é a minha. Vem Lorene. Gabi Cândido. Jaqueline. Para Gabi. Devolvendo. Valkyria. Juma. Valkyria. E o ponto rubro negro. O décimo sétimo. Essa dupla tem um trojamento. Sacando nesse momento importante do set. Juma com Valkyria. Vai voltar na Marcele. Juma. Na insistência do Sesc e Flamengo. E a calma da Lorene. Que ponto importante. Sorriso depois da sequência também no lance. Botou por água abaixo tudo aquilo que a Jaqueline tinha feito. Duas pedradas que a Jaqueline defendeu. Marcele e Juma. Encontrando o Gabiru. Bright para o chão. Roberta na meio fundo. Tandara. Tandara. Vai ser para ela. Sacando Roberta. Saca foi na Camila. Juma. Na meio fundo. Paredão. Chamado Maiane. Que bloqueio é esse, hein? No simples, no simples. É o quinto dela, Jada. Os dez pontos de bloqueio de Osasco. Cinco foram feitos pela Maiane. Já vai em quatro. Sacando o Gabi Cândido. Está aí a ponteira. Gabi na Camila. Fabiola. Bota no chão. Ana Cristina. Fim de papo no terceiro set. Sesc Flamengo, vinte e cinco. Osasco, vinte. No jogo. O comandante do Osasco no período em que o técnico se recupera da Covid. Começou o quarto set. Já começa com o Jusceli marcando o ponto. Brilhando nos bloqueios a Maiane. Gostei do trocadilho, né? Brilhando, tal qual o brinco, né? Ó. Mas vale. Vale o elogio para a Maiane. Há tempo ainda. Maiane sacou. Bom saque na Camila Gomes. Juma curtinho para a Valkyria. Bia. Tandara e Bia. Caiu não, gente. Caiu não. Valkyria. Quadra aberta para ela. Uns jogos desta reta final de fase de classificação da Superliga. Gabi e Roberta. Roberta e Bia. Camila Gomes na atenção total. Lorene. É ela quem vai tirando o Sesc Flamengo do sufoco. A Tandara com esses 21 de hoje. Que saco traiçoeiro da Roberta, hein? E o bloqueio gigantesco. Só para variar. Grande jogo, grande clássico. Não poderíamos esperar nada diferente. Maiane atacando essa bola pelo meio. É o próximo dia 15 em casa contra o São José dos Pinhais. É um jogo ainda atrasado na quarta rodada do segundo turno. Juma levantou no limite, no limite aqui para a Gabiru. Juma. Difícil ali para a Lorene. Mas essa é uma bola de craque. O Sérgio segue dispersando. Jaqueline no saque. Juma no levantamento para a Lorene. É Lorene. A mão está calibrada de uma maneira. Não vai acontecer. Bia. Bom saque da Bia na Marcele. Juma preparou. Lorene com o Tandara defendendo. Já subindo aqui para atacar no contra-ataque. Segura a Tandara no bloque o Sesc. Jusciele. Sempre preocupante a passagem dela. É. Funciona de novo. Está aí o bloqueio ligadasso. O menor da Superliga Feminina neste clássico. Um dos maiores clássicos do voleibol mundial. Tainara levanta. Jaque tenta a definição. Camila Gomes preparou o contra-ataque. Lá vem Lorene na bola mais curta. Roberta vai para o chão. Bright chamando o Tandara contra um duplo. É o décimo nono do Osasco. É ponto dela. Sacando ela. Maiane. A central da equipe do Osasco. Juma levanta. Bola para a entrada com Lorene. Lorene no chão. No chão. E dane para a Valkyria. Respirou e sacou. Bright para a Roberta. Bia. No limite. Tentou. Será que vem aí o ponto da vitória? Qual a Lorene? Não vem dessa vez. Bright. Jaqueline na entrada. Forçou e deu de graça. Deu de graça para o Sesc Flamengo 7. Com 25-22 o Sesc Flamengo empata o jogo. Vamos ver daqui a pouco. Começou o tie-break. Jaqueline. Bola veio para a Bright. Bright levanta. Tainara ataca. E é ponto do Osasco. Na super transmissão e claro, torcendo pelo Osasco. Então um grande abraço para o seu Alexandre e para a família da Maiane, que está vendo a garota dar um show no bloqueio. Jogo, jogando muita bola. 17 pontos tem a Maiane. Demais. Demais. Sai do zero a equipe do Sesc finalmente com o ataque da Ana Cristina. Os dois mostrando todos os detalhes deste jogaço. Embaixo a Juma para levantar. E aí ficou muito difícil para a Ana Cristina. Ninguém entregando nada de graça. Representa demais para a classificação de ambas as equipes. Olha o duelo da Jaque com a Juma. Jaque e Juma. Deu Jaque. Ampla vantagem no Osasco. Mais um ponto para ela. Bagunçou geral. Entrou com muito apetite a equipe de Osasco nesse... Mais um da Tainara. Mudando a estratégia. Avisou a Ana Cristina. Olha o bloqueio da Maiane no simples. Levantamento da Fabiola para a Ana Cristina. Para na Maiane. E a Tainara, hein? O que dizer da Tainara? Fabiola. Encontrando aqui a Ana Cristina. Tiraram a Tainara do saco, mas o prejuízo... Na vaga da Maiane está sacando. Sacando alto, inclusive, ali a Sonale. Ana Cristina. Bloqueio. Jaqueline agora. O Osasco fica na boa, na boa. Falta só um pontinho para confirmar dois pontos. Para ganhar do Sesc e Flamengo. Num quinto sete irreparável. Já deu. São 19 pontos. São no jogo. Vamos ver a Marcele. Passe para a Roberta. Roberta na saída. Tandara. E o jogo acaba. Sem dó nem piedade nesse quinto sete. O Osasco veio com tudo. Tandara. Vai ser a Tandara. Está em boas mãos. É novidade, Fabiola. Não é nenhuma novidade para aumentar sua coleção de troféus, né? Que deve ser pequena.